Fala aí rapaziada lindas e lindos, eu hoje estou trazendo mais uma informação para vocês da OneY 4.0 É rapaziada, vamos trazer bastante informações da OneY que eu sei que vocês gostam demais Já chega deixando aquele likezão e sendo pesado, eu estou fazendo a minha pasta trazendo informações para vocês Faça a sua, você está deixando o nosso likezão aí, que fortalece demais o nosso trabalho Um jeito totalmente gratuito, não precisa pagar nada para poder estar deixando o likezão e se inscrever no canal Cacicaio de paraquetes, ok? Vamos lá pessoal, TudoCelular.com OneY 4.0 baseada no Android 12 tem codinome revelado e vazado, de vazamento no caso Enquanto o público procura saber mais detalhes da OneY presente nos novos dobráveis da Samsung A empresa segue desenvolvendo a próxima grande versão da interface, de acordo com o pessoal do seu móvel A transição será entregue em conjunto com o Android 12 Nessa semana o novo vazamento trouxe o codinome interno que a Samsung utiliza para definir a OneY 4.0 Uma captura de tela publicada nas redes sociais coreanas mostra que a interface está sendo chamada de Palette Atualmente a OneY 4.0 está em testes internos na linha Galaxy S21 O software é totalmente baseado no Android 12 e pode trazer uma série de melhorias importantes Então você pode ver aí, Palette, esse aí é o codinome da OneY 4.0 Então já para você ficar ciente aí, já sabendo como é que vai ser o codinome dessa OneY, tá pessoal? Apesar pessoal de vazamento apenas indicar um codinome fonte de trabalho com a Samsung Informa que ele está diretamente ligado ao que a empresa quer fazer na OneY 4.0 Uma grande reformulação visual Com o próximo lançamento da marca é considerada uma grande atualização de versão A Samsung estuda refinar ainda mais o visual da interface Ela também deve ganhar uma série de novos recursos que não chegarão na versão 3.5 dos dobráveis Cabe lembrar que a Samsung até pode anunciar algum detalhe da OneY 4.0 na sua próxima conferência Mas a empresa só deve divulgar uma beta aberta em meados de novembro ou dezembro Como ela sempre fez, né? Enfim, o Android 10.11 foi desta forma E isso deve fazer com que a atualização seja disponível para o grande público em meados de dezembro ou início de 2022 Então pessoal, tá aí mais uma informação da OneY 4.0 Vocês estão sempre gostando, estão apanhando demais com o like Inclusive, muito obrigado mais uma vez de coração para os seus assistidos até o final Sempre compartilhando, deixando o like Muito obrigado de coração mesmo, ok? Então, para você não perder nenhuma informação que a gente for postar aqui no canal Você tem que se inscrever e ativar o sininho Para você receber as notificações novas do canal Lembrando que tem o nosso fórum, o nosso grupo da Samsung no Telegram Tá sempre na descrição aí dos nossos vídeos, ok? Nosso Instagram do Android Alho tá aqui embaixo na descrição E é isso aí galera, vou ficando por aqui Nós nos encontramos no próximo vídeo Valeu!